Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metrana Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 E hoje com mais um easter egg pra vocês E hoje, mano, deixe o seu like aí pra ajudar a gente na divulgação e tamo junto é nóis Bom, hoje estamos nessa localização aqui que eu vou estar mostrando pra vocês no mapa, tá? Eu já até tirei aqui o sistema Vai ficar aqui ó, perto de Han... como é que é? É Roanoke Valley E fica aqui por essas redondezas aqui ó, vocês podem ver Tem esse ponto vermelho aqui que eu não sei o que que é Fort Wallace E a gente vai tá basculhando e vendo o que que tem ali mais pra frente Lembrando que eu não estou trazendo a série, mas sim estou trazendo easter egg, as novidades, o que tem, o que não tem Pra vocês estarem acompanhando Bom, a localização é bem nesta casinha aqui, nesse ranchinho Aonde estamos aqui E mano, vocês vão ver umas coisas e eu vou avisar aqui Agora são nove e vinte Estamos com quatorze graus aí E vamos ver o que acontece aqui pra dentro Vamos entrar nessa casa E vamos dar uma olhada nisso daqui, Joe Se vocês olharem aqui galera, vocês podem ver que foi um meteoro Que caiu aqui ó Ele caiu, bateu, detonou e explodiu toda a família aqui ó Tem os restos das pessoas aqui, o negócio foi feio mano No momento da queda eles, pelo que dá a entender, eles estavam na mesa né, ou jantando, alguma coisa do gênero Mas vamos lá, vamos vasculhar algumas coisas, ver se a gente encontra alguma coisa aqui Vamos pegar as coisas, eles não vão precisar mais Fechar o guarda roupa aqui então Bom Vamos dar uma olhada mais pra cá O bagulho foi feio aqui hein mano Doce Vegetal Pegar tudo que a gente puder aqui cara Porque eles não vão usar mais, estão mortos cara Infelizmente assim Eu até gostaria que eles estivessem vivos Mas não estão Escorto sortido cara Não consigo mais pegar que a minha mochila tá cheia Bom, se eu olhar lá, olha o tamanho do meteoro lá embaixo mano Deixa eu usar a câmera aqui Minha bolsa aqui Cadê a câmera? Câmera Bom, vamos utilizar a câmera Não consigo baixar mais que isso pessoal É uma pena Ele não tem um controle próprio Tipo assim pra mim O bagulho acendeu a luz aqui sozinho mano Deu até um calafrio aqui Mas de boa Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente Vasculhar Depois a gente já pega Já sai fora mano A gente tá achando muito item aqui Isso daí é bom pra gente Porque isso é bom pra tá ajeitando a história Bom, vamos lá Mano, eu caí aqui dentro do buraco Onde tem uns pedaços Peguei o meteoro O bagulho tá quente, não tá não mano Vamos ver onde é que tá o meteoro Olha o meteoro aqui ó Um pedaço de meteorito Pode ser vendido Ah, pode ser vendido Então vamos lá Agora nós vamos lá fora Vamos dar uma olhada aqui Vamos examinar a foto aqui Examinar de quem seria essa foto Uma moça Aparentemente bonita Ah, cartas Joias da beleza 3 Leila, Sterson, Isabela E assim por diante Tem vários nomes de pessoas aqui Ahn Bom pessoal Agora nós vamos sair lá pra fora Deixa eu ver se tem mais nada Pra gente tá explorando aqui Então, acho que já era Vamos sair lá pra fora agora? Bom, já estamos aqui pra fora Ahn Tem outra porta Eu acho que deve ser Ah, é a mesma porta aqui Desculpa Vamos aqui pra fora Adicionar o que que tem aqui Agora ele vai fazer um desenho Pronto Essa casa parece ter sido atingida Por alguma coisa Talvez um meteoro Sim, talvez não Foi um meteoro, né velho Foi um meteoro Então basicamente é isso Aqui eu consigo Vamos dar uma olhada aqui Dá uma olhada nesse buraco aqui Desse meteoro, mano Casa do meteoro, mano Dá uma olhada nisso daqui, velho O bagulho bateu Bateu com força, hein Bom, como vocês podem ver Mais um easter egg no canal Estamos aí com vários vídeos aí pra vocês Espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Favorito e se inscrever no canal Ative a metade Tamo junto, é nóis Amém 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 Obrigado.